9-3-6-8-7-9-2-3 Você liga, acerta, vai lá e vai ganhar um brinde F por céu, 5 de julho, 1.203 Os carros da TV são lavados lá Então você, é magnífico, vai lá e confira E acertou, falou que assistiu no programa do Rubinho, tem um brinde Você quer saber qual é o brinde? Faz contato com ele, beleza? Tá valendo a partir de agora Meu amigo, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Zona Azul Que está perto do fim, tem um motivo pra isso E a Rafa vai trazer mais novidades E também, infelizmente, nós temos que noticiar Fizemos a matéria da morte do Carlinhos Miguel Que faleceu vítima de acidente de trânsito ontem na Presidente Vargas Nós vamos contar toda a história daqui a pouquinho Mas agora, olha só que cara de pau Acompanhe Eram seis da tarde Nesse ponto de ônibus, aqui na Pá de Bento Pacheco Na verdade, aqui na Praça Rui Barbosa Praça dos Peixes Quando, de repente, duas pessoas numa moto Vem ali e mostram como se estivesse armado A mulher que estava com uma sacola na mão Foi obrigada a entregar uma marmita Uma blusa na cor azul E o aparelho celular Após o assalto, eles fugiram rapidamente Ela não conseguiu anotar a placa Mas, com certeza, câmeras de monitoramento aqui, dessa região Deve auxiliar a polícia a localizar essas duas pessoas de moto Que acabaram praticando esse assalto Quando ela estava, como aquelas pessoas aguardando o ônibus chegar E eles se aproveitaram Provavelmente desespero pra conseguir a moeda de troca pra droga, né? Provavelmente a marmita já foi fumada, infelizmente E o celular também Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz aqui Praça Rui Barbosa Rua Padre Bento Pacheco Ponto de ônibus para o programa do Rubinho Muito bem, tá aí a questão de tempo de ser identificado Daqui a pouco nós vamos trazer também Aí a questão Daquele assalto contra o carro do Mercado Livre As informações eram que uma van branca É que deu cobertura, o transbordo da carga Foi feita pra essa van Mas temos novidades E a gente vem aí Daqui a pouco com mais informações Também vamos trazer informações sobre vacinação antirrábica A questão de mais uma idosa Que é vítima fatal em acidente doméstico Mas agora nós vamos falar de um assunto muito importante Que é vagas de estacionamento na chamada Zona Azul Ela está perto do fim A Rafa está perto exatamente de um desses pontos E enquanto a Rafa estiver falando Nós temos imagens de outros pontos De onde vai, onde existe hoje o ponto azul O ponto azul não A Zona Azul O ponto azul não vai sair de lá não O ponto azul está lá A Zona Azul é que vai trazer aí Eu não sei o que vai acontecer A Rafa traz pra gente novidades Fique à vontade, Rafa